Fala meus queridos e minhas queridas, está começando mais um vídeo de Sansei aqui do canal, quem fala com vocês é o Marquinho, seja muito bem-vindo ao meu canal, fico muito feliz de ter você aqui, tá? Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva, se não deixou o like, só pra não esquecer, já deixa o like aí. Galera, hoje nesse vídeo vamos falar sobre como conseguir Cosmos SS, a galera tem me perguntado muito e resolvi trazer um vídeo desse pra vocês. Então sem muita enrolação, vamos que vamos, a primeira forma, eu listei aqui sete formas, tá? Sete formas aí de nós conseguirmos os Cosmos SS. A primeira forma é no Cemitério de Armaduras, na verdade cada dia tem um objetivo diferente, aqui muda o nome, tá? Então quando nós vamos aqui nas opções de áreas, você vai ver que tem Cemitério de Armaduras e olha aqui, roxinho, você também dropa Cosmos aqui. Então quando nós vamos aqui na Parada dos Cosmos, desse Cemitério de Armaduras, você vai ver que cada dia tem um objetivo diferente e todos eles dropam Cosmos, isso é muito legal. Então de segunda e quinta tem o Cemitério de Armaduras, quarta e sábado Tridente de Poseidon, terça e sexta Ilusão Estelar e no domingo Provação Estelar. Todos eles dropam Cosmos SS, na verdade é uma chance, tudo que eu vou falar aqui é uma chance de dropar Cosmos SS. Até porque se fosse 100% de chance eu estaria full Cosmos SS, tá bom? A segunda forma é no Tesouro do Grande Mestre Avançado, não vale você fazer lá no normal, o normal não vai dropar Cosmos SS. Entretanto, na opção Avançada tem chance sim de dropar Cosmos SS. Então quando nós vamos aqui no diário, tem o Tesouro do Grande Mestre e aí tem o Tesouros Avançados. Nesse Tesouro dos Avançados, aí sim tem a chance de você dropar Cosmos do tipo SS, segunda forma, né? Terceira forma, Titãs a partir do andar 8. Então quando nós vamos aqui nos Titãs, olha aqui ó, quero Cosmos, vamos aqui nos Titãs, a partir do oitavo andar você começa a ganhar aqui os Cosmos do tipo SS. Lembrando que quanto mais alto for o level aqui do seu andar, então a partir do oitavo ganha Cosmos SS. Andar 9 já melhora um pouco mais, o andar 10 é quase, sei lá, 50% de chance de dropar Cosmos do tipo SS. Então essa é a terceira forma de ganhar Cosmos do tipo SS. Bom, a quarta forma de você conseguir Cosmos do tipo SS é você fazendo eventos. Existem vários eventos no jogo e alguns deles dão caixinhas de Cosmos SS. Como por exemplo esses aqui que eu estou mostrando pra vocês agora. Eu fiz um que se eu não me engano você invocava 60 vezes, 60 vezes e tinha uma caixinha de Cosmos SS. Eu ganhei uma caixinha dessa, tá bom? A quinta forma são as histórias secundárias. Então estas aqui são as histórias secundárias, na verdade esta aqui. Esta é a principal, esta aqui é a secundária. Existe a chance também de você conseguir Cosmos do tipo SS aqui nas Quests secundárias. Bom, nós temos aqui o prêmio diário, também tem chance de você ganhar Cosmos do tipo SS. Ah Marquinhos, como que são esses prêmios diários? Ah, todos os dias vocês vão ver que aparece uma moedinha aqui que você joga e isso aí basicamente é o prêmio diário. Pelo menos, se eu estiver errado, deixem aí nos comentários, mas eu acredito que é isso. Então, conforme vai passando os dias, as recompensas vão melhorando e consequentemente haverá algum momento que dará Cosmos do tipo SS. Pelo menos foi até onde eu pesquisei. Ah, e nós temos aí a última forma que é bem mais difícil que é na loja. Galera, sinceramente eu nunca vi Cosmos do tipo SS aqui na lojinha. Mas pode ser que venha, tá? É uma possibilidade, tá? Então, sempre dê uma olhadinha aqui, ó, porque às vezes pode vir aqui numa dessas caixinhas, alguma coisa desse tipo, Cosmos do tipo SS. Pelo menos até onde eu pesquisei, existe sim a chance de vir, mas eu nunca vi. Se alguém já viu, deixa aí nos comentários. Galera, é isso. Não se esqueça, antes de sair do vídeo, calma, 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 deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreva no canal. É muito, muito, muito importante para o canal continuar crescendo. Chegamos aos 32 mil inscritos e estamos rumo aí aos 40 mil inscritos. Então, muito obrigado. Quem se inscreveu agora, quem não se inscreveu, se inscreva. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e nos vemos na próxima. Gostaram da dica? Deixe aí nos comentários o que vocês acharam. Um grande abraço. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.